A Vida Sem Deus Algo mudou minha vida Ao sentar em um banco encontrei uma Bíblia esquecida Ao abri-la uma grande alegria Inundou o meu coração No capítulo 3, 16 do Evangelho de João Porque Deus amou tanto o mundo E deu o seu único filho Pra que todo o que nele crê tenha nova vida Quanto mais a palavra eu via Aumentava a minha alegria Descobri as promessas e bênçãos que nela existiam Fiquei cheio do Espírito Santo Então comecei a louvar A Jesus, o Senhor dos senhores naquele lugar Em Agus 16, 31 O carcereiro ouviu de Paulo e Silas Creio em Jesus e serão salvos Você e a sua família Com unhas e dentes Agarrei a minha salvação Com unhas e dentes Da minha família eu não abro mão Ninguém vai roubar minha bênção Das trevas me trouxe pra luz Estou apaixonado por Cristo Jesus Quanto mais a palavra eu via Aumentava a minha alegria Descobri as promessas e bênçãos que nela existiam Fiquei cheio do Espírito Santo Então comecei a louvar A Jesus, o Senhor dos senhores naquele lugar Em Agus 16, 31 O carcereiro ouviu de Paulo e Silas Creio em Jesus e serão salvos Você e a sua família Com unhas e dentes Agarrei a minha salvação Com unhas e dentes Da minha família eu não abro mão Ninguém vai roubar minha bênção Das trevas me trouxe pra luz Estou apaixonado por Cristo Jesus Estou apaixonado Estou apaixonado Estou apaixonado por Cristo Jesus Estou apaixonado Estou apaixonado por Cristo Jesus